Escuto bem, deputado Marcelo. Tudo bem, saudades da senhora também, deputado Soraya. Eu estava tentando, eu estava com o microfone tentando aqui desativar, mas queria agradecer aqui a deputada Alice, o tempo da liderança da Vitoria, deputado Guimarães e todos os partidos da oposição. Enquanto se busca um consenso sobre essa votação, deputado Soraya, eu quero tocar num outro assunto muito importante nesse país no momento, e que não é um assunto que divide sequer direita ou esquerda, ou que divide como na maioria das vezes nós nos dividimos no processo eleitoral. Mas estou falando de algo maior, algo que de repente pode dividir ou provocar uma nova divisão em quem é defensor da democracia e quem não é defensor da democracia. Essa é uma nova divisão política, lamentável, no momento de uma pandemia. Deveríamos estar todos, todos nesse momento, deputado Soraya, e eu tenho certeza absoluta que a senhora está do lado da democracia, preocupados com a pandemia. Todos nós deveríamos estar, prefeitos, governadores, todos os parlamentos dos municípios e dos estados, o Congresso Nacional, com o esforço máximo de preservação da vida. Não deveríamos em nenhum momento das nossas vidas agora nos preocuparmos ou termos como assunto um debate sobre crise da democracia, fechamento do Congresso, intervenção militar. Qual é o lugar no mundo nesse momento, que em plena pandemia as pessoas estão debatendo outra coisa que não saúde, que não há vida? Então, deputado Soraya, é com espanto que, mais uma vez, eu vejo o presidente da República se dirigir ao povo brasileiro, se dirigir às instituições de forma ameaçadora à democracia. Não à oposição, mas a todos que defendem a democracia. O que o presidente, deputado Soraya, o que o presidente está querendo dizer com a frase é, abre aspas, está chegando a hora de ser colocado tudo no seu lugar. Ele estava se referindo a uma investigação feita contra alguns parlamentares feitas a pedido da PGR e do Supremo, porque alguns parlamentares estão sendo investigados por terem financiado com dinheiro público atos antidemocráticos, anticonstitucionais. Deputada Soraya, que preside essa sessão, quando V. Exª ganha uma eleição, assim como o presidente da República ganhou uma eleição, ninguém de nós que questiona os atos do presidente questiona que ele ganhou a eleição. Mas uma pessoa, quando ganha a eleição no país, senhoras e senhores deputados, tem que cumprir a Constituição. Ele jura uma Constituição. Todos nós juramos uma Constituição. Se um deputado jura a Constituição e descumpre a Constituição, ele não pode fazer isso. Ele não tem o direito. A vitória de uma eleição não dá a ele ser dono de um país, ser dono de uma Constituição. Não. Tem algo acima de todos nós, que é a Constituição de 88, que é a lei. Alguém que freia a Constituição tem que respeitar isso. O presidente Bolsonaro não respeita. Então, um deputado que está sendo investigado por ter financiado atos contra a Constituição, contra a democracia, ele não pode ser investigado porque ele é um deputado? Ele está acima do bem e do mal? Ele está acima das pessoas comuns? Não, não está. Nenhum de nós está. Nós temos que estar protegidos de crimes de opinião. Isso sim. Porque nós exercemos um papel importante nesse sentido. É a única proteção. Todas as outras, nós somos absolutamente iguais. Isso não é censura. Isso é uma questão da democracia básica. Deputada Soraya, sabe quantas pessoas, nas últimas 24 horas, contraíram o coronavírus no Brasil? Senhoras e senhores deputados, nós tivemos 37 mil, foi o recorde, 37 mil brasileiros contraíram o coronavírus nas últimas 24 horas. É sobre isso que a gente tem que tratar. A gente tinha que estar olhando. O deputado Bolsonaro foi eleito falando das famílias. Mas a única família que ele quer proteger é a sua. Protegendo os seus filhos e protegendo de coisas que não devia proteger. Envolvimento e investigação sobre rachadinha. Envolvido com um miliciano. E eu estou falando do senhor Fabrício Queiroz. Com agentes laranjas que eram parentes de matadores. Com medalhas sendo entregue. A matador que estava preso no momento, respondendo por homicídio. Defendendo milícias abertamente. Filho envolvido em produção de fake news em gabinete do ódio. A única família que tira o presidente do sério, que torna o presidente mais instável do que sempre é, é a sua família. Ele não está olhando para a família do pobre, que está morrendo. Ele está criando guerra nesse momento com governadores e prefeitos. E a guerra que ele está criando com governadores e prefeitos é por causa do isolamento social. Porque ele chamou desde o início a pandemia, que matou tanta gente no mundo inteiro, de uma gripezinha. Ele não respeita as vidas, principalmente a vida dos mais pobres, que são as pessoas que não conseguem fazer o isolamento. Ele trata o valor da bolsa emergencial como um favor, e não é. O Paulo Guedes e o Bolsonaro queriam pagar 200 reais. Foi essa casa, foi o Congresso que levou a 500, depois o próprio governo colocou a 600. Agora quer voltar a pagar 300. Não pode. É desrespeito com a vida. É por isso que a gente tem mais de 30 mil pessoas pegando o coronavírus num único dia, num único dia, já são 45 mil mortes. Mas o presidente não está indignado com as mortes. Eu não vi o presidente indignado da gente ter enterrado 45 mil brasileiros de famílias estarem despedaçadas. Não. Eu vi o presidente estar indignado porque os seus aliados estão sendo investigados por crimes contra a democracia. É uma inversão de valores. É uma inversão completa de valores. A população não quer saber de armas entregas para todo mundo. O presidente está falando em guerra civil. Presidente, o que o senhor tinha que estar distribuindo não é munição e não é arma. É respirador. É leito dos hospitais federais. Era isso que o senhor tinha que estar sentando com o prefeito, seu governador, mesmo que de partidos de oposição. O senhor deveria ter grandeza, mas o senhor não tem. Presidente, o senhor se comporta como uma pessoa pequena, que não é compatível ao cargo, que não valoriza a vida dos brasileiros, que não se preocupa com os mais pobres. São essas pessoas que vivem em áreas que não têm saneamento básico, que não têm água potável. São as pessoas que mais sofrem com a crise da economia e também com a pandemia. Pagar 600 reais, deputado Soraya, pagar 600 reais a um trabalhador é a garantia de que ele vai poder enfrentar de forma melhor a crise da saúde, não só a crise econômica. 600 reais na mão do trabalhador é uma medida sanitária e uma medida econômica ao mesmo tempo. Mas o presidente pensa pequeno, o presidente está fazendo conta de eleição, o presidente está falando em entregar armas e estimulando pessoas completamente irresponsáveis nas ruas, imitando movimentos como a Pucusclan, que é um movimento racista. E ele tenta criar confusão, ele tenta inverter os discursos. A Fundação Palmares deveria, nesse mundo, estar alinhada com o que o mundo inteiro está falando e sendo um lugar de enfrentamento ao racismo, que é tão caro na nossa história. Mas não, a Fundação Palmares promove o racismo e o presidente também. E ele inverte, ele defende a censura e fala em liberdade. Ele vai para um ato criminoso que pede intervenção militar, que pede fechamento no Congresso e fala de liberdade cometendo crime. Ele fala de proteger as famílias, mas só olha para a sua família de filhos envolvidos em ações criminosas e investigadas por isso. A população não aguenta mais esse monte de trapalhada feito pelos filhos do presidente. Não aguenta mais, até porque essas famílias estão sofrendo com a crise econômica e estão sofrendo também com a pandemia. Bolsonaro fala que não consegue governar. Presidente, me diz uma coisa, o que impede o presidente de ter um ministro da saúde? Quem é que está impedindo? Qual é o deputado? Qual é o senador? Qual é a pessoa que está impedindo do país, nesse momento, ter um ministro da saúde? Um mês sem ministro da saúde. 45 mil brasileiros mortos e nós não temos ministro da saúde. Quem é que está impedindo você, Bolsonaro, de não colocar um ministro da saúde competente, que dialogue com os governadores, que abra leitos, que tenha uma ação preventiva, que valorize a vida, que busque respiradores, que faça a saúde funcionar melhor? Ninguém impede, a não ser a sua ignorância, a não ser a sua arrogância, a não ser o seu despreparo. É um presidente despreparado. É um presidente que promove perseguição a jornalista, que só sabe criar conflito. Então, presidenta Soraya, a quem gosta de ver nessa cadeira, nós estamos do mesmo lado da defesa da democracia. A eleição é outro momento. Na eleição nós disputamos projetos, mas agora não podemos ter um presidente que ameaça a democracia. Viva a democracia brasileira e viva a Constituição de 88 que tem que ser respeitada. Obrigado, presidente. Obrigada.